que autorize o raciocínio de que o regime é similar ao de escravidão. Da mesma maneira, as chamadas condições degradantes para serem punidas com base no artigo 149 devem estar sendo impostas ao escravo ou ao sujeito passivo submetido a regime que se assemelha à escravidão. Quer dizer, é preciso, presidente, deixar bem claro que o fato de alguém dormir em beliche que não dista um metro nos galpões, simplesmente isso pode ser uma irregularidade trabalhista, pode ser uma irregularidade quanto ao ambiente de trabalho, mas isso não caracteriza a redução de alguém à condição análoga à escrava. É preciso fazer essa distinção entre o tratamento da questão no plano administrativo e trabalhista e a questão no plano penal. Igualmente, a jornada excessiva punível pelo citado artigo não é aquela fixada em qualquer relação de trabalho, mas aquela afirmada na submissão de alguém a outro com mitigação ou cessação absoluta de sua liberdade de ir e viver. Não discuto, presidente, a possibilidade de sanção administrativa para abusos desse já ex, mas tais violações por si sóis não são hábes à caracterização do delito referido. Com efeito, se for dada à vítima a liberdade de abandonar a jornada exaustiva, fixada em meio a uma relação de trabalho ou emprego, se lhe for permitido rejeitar o trabalho, abandonando o local de trabalho, e se lhe for permitido rejeitar as condições supostamente degradantes que lhe são impostas, não é razoável pensar-se em crime de redução à condição análoga à de escravo. Friso, mais uma vez, que o bem jurídico tutelado pela norma não é a relação de trabalho, mas a liberdade individual. Não se trata do tipo penal com o objetivo de criminalizar a infração de natureza trabalhista, muito menos de um delito que tenha por objeto jurídico o meio ambiente do trabalho. Insisto, cuida o artigo 149 de tipificação que se insere entre aquelas que protegem a liberdade individual de todo o cidadão. Para pensar de forma diferente, teríamos, por dever de coerência, de reconhecer que há trabalho escravo em todas as relações de emprego, onde, por uma razão ou outra, há imposição de uma jornada exaustiva. Haveria, por assim dizer, trabalho escravo na Constituição Civil, por ocasião da proximidade da entrega de uma obra pública ou privada, quando, em geral, se ultrapassam as jornadas normais de trabalho? No comércio, em épocas natalinas, nas indústrias, quando a demanda supera a oferta e aumenta-se a produção, nas atividades agrícolas, do preparo da terra acolhenta, determinadas pelas condições climáticas ou situações semelhantes, os exemplos seriam infinitos. Todas as relações de trabalho estariam sujeitas à prática de ilícito penal dessa natureza, se é admitido esse raciocínio. Eu nem vou muito longe, presidente, nessa instituição brasileira da chamada empregada doméstica, que, por uma condição muito peculiar, ela vive na casa, ali ela vive, em geral, ali ela trabalha. Então, ela acaba sendo convidada ou convocada para atividades fora da jornada normal de trabalho. Não vamos nem fazer uma investigação, como faz esse grupo móvel, nas condições de abrigo dessas pessoas, em geral, mulheres, nas nossas casas. Será que o espaço que se lhes destina é compatível com essa resolução do Ministério do Trabalho? Será que a cama tem as medidas adequadas, estabelecidas? Será que a distância... Veja que aqui nós caímos numa contradição e mostra-se que isto é direcionado para o ambiente rural. Não é razoável pensar que, em todas as ocorrências possíveis de jornada exaustiva, seja o caso de reconhecimento do trabalho escravo. E por que não é assim? Exatamente porque a jornada exaustiva, a qual se refere ao capítulo do artigo 149, é aquela imposta como instrumento de ofensa à liberdade de ir e viver. Não é ela, autonomamente, que acarreta o trabalho escravo, mas apenas quando é imposta como meio e como elemento de um regime de submissão próximo à escravidão. Por outro lado, parece claro que a lei, quando se refere a trabalhos forçados, não está mencionando o serviço opcional, o contrato verbal que pode ser recusado, que pode ser trocado por outro ou simplesmente abandonado, ainda que exaustivo. O conceito de trabalhos forçados também está umbilicalmente ligado à ideia de redução da liberdade. Embora aqui nós pudéssemos divagar das formas as mais diversas. Ainda recentemente eu lia a obra Justiça, de Michael Sandel, sobre essas diversas questões e os vários enfoques que se pode ter em relação à liberdade. E ele coloca um tema para problematizar, que é o tema da convocação ou não de militares para as forças armadas. Ou o serviço militar obrigatório ou o serviço militar chamado profissional. E faz então o exercício com a realidade americana. Desde a tradição dos ricos de pagarem soldados em seu lugar, isso foi usado na guerra civil, até a situação atual, em que as pessoas, às vezes, diz ele, por não terem alternativa, acabam indo para o serviço militar. E vem então a discussão sobre se não seria melhor voltar ou não a um dever civil, se as pessoas que se deixam contratar não estão sendo obrigadas, por falta de opção, a ir morrer em outro país. E esse exercício que ele faz com as forças armadas, ele faz inclusive com os serviços que hoje são prestados, os chamados, as empresas terceirizadas, que prestam serviços, então, às forças armadas dos Estados Unidos. Nesse campo, obviamente, nós diríamos que as más condições de vida, das dificuldades que existem para as pessoas, é que faz com que elas aceitem um dado tipo de serviço e não outro. Certamente, muitas pessoas, se pudessem, recusariam o emprego, por exemplo, de atividade doméstica. E isso só vai acontecer quando há alternativas, por exemplo, na indústria. Se nós entrarmos neste campo, obviamente, podemos devagar à vontade. Mas não é essa a nossa realidade. De igual forma, a lei, ao se referir a condições degradantes de trabalho, está correlacionando o trabalho imposto compulsoriamente às condições que estão ligadas a ele. Todo trabalho tomado em regime escravagista fornece à vítima condições de trabalho e de vida depreciativas de sua própria condição humana. São elementos constitutivos da ideia histórica de escravidão, as reduzidas condições de sobrevivência e de exercício da força de trabalho. Quero dizer com isso que o lejador não criou um tipo autônomo de oferecimento de condições degradantes de trabalho, mas fez e inseria no tipo do trabalho escravo a conduta de sujeição a condições degradantes. Deixando claro que o crime existe quando alguém for reduzido à condição análoga de escravo, e por isso mesmo estiver sujeito a condições degradantes de trabalho. O conceito de condição degradante não pode ir além de sua vinculação ao conceito de condição análoga à de escravo, sob pena de criminalizar-se a miséria, a pobreza e os hábitos culturais periféricos, além de se dar a conotação criminal à norma de natureza trabalhista, ou quando muito, do meio ambiente do trabalho. A simples caracterização de condição dessa natureza, preservado o direito de vir, não importa na subsunção do fato à norma descrita no artigo 149. Repito, pode e deve ser reprimida administrativamente, mas não com aplicação do tipo penal, do direito penal no caso. Não é desejável que as pessoas durmam ao relento, que vivam sem saneamento básico, que durmam sem paredes e sem teto, que não tenham assistência médica, que não se alimentem bem, ou que sequer façam suas refeições em mesas, com cadeiras, pratos e talheres. Contudo, vivemos em um país de grandes distorções. Em alguns lugares urbanos e rurais, a miséria existe, a pobreza é uma realidade, e situações como essas saltam aos olhos. Por deficiência do poder público, ou por outras deformações do espaço público, o certo é que tais feridas existem, e não cabe ao direito, nem a esta corte, desconsiderá-las. Tomemos como exemplo cidades mencionadas na Pesquisa Nacional do Saneamento Básico, veiculada em agosto de 2010, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estudo, também divulgado pelo Ministério das Cidades, revela que 827 municípios, dos 5.564, não possuem rede geral de abastecimento, sendo que naqueles em que há o serviço, em 6,6%, não se fornece água tratada. A coleta de esgoto está presente em apenas 55,2% dos municípios brasileiros. Na região norte, menos de 10% da população tem acesso à rede de esgoto, e apenas 53% tem abastecimento de água. Ora, se esse vier a ser um elemento definidor da condição degradante para fins penais, todo e qualquer cidadão que é submetido a essa triste realidade é um tipo de escravo, agora não de um patrão específico, mas da pátria. Segundo o próprio Ciclo Eletrônico do Governo Federal, um contingente de mais de 16 milhões de pessoas permanece na faixa de pobreza extrema. São pessoas tão desamparadas que não conseguiram se inscrever até mesmo em programas sociais bastante conhecidos como a Bolsa Família, muito menos ter acesso a serviços essenciais como água, luz, educação, saúde e moradia. A inexistência de refeitórios, chuveiros, banheiros, piso em cimento, rede de saneamento, coleta de lixo é deficiência estrutural básica que assola de forma vergonhosa grande parte da população brasileira. Mas o exercício de atividade sob essas condições que refletem padrões deploráveis e abaixo da linha de pobreza não pode ser considerado ilícito penal sob pena de estarmos criminalizando a nossa própria deficiência. Por isso que não podemos transigir com a obrigatoriedade de um padrão ainda que mínimo de infraestrutura para o trabalho que a moradia de eventuais transforme-se em obrigação de natureza trabalhista ou civil ou que seja um dos motivos determinantes para a contradição ou não contradição com o poder público. Ou ainda, como no Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo como elemento importante e restritivo de relações comerciais na cadeia produtiva. No entanto, não é coerente da relevância criminal a um fato que não destoa daquela realidade local. Não se propulga nivelar de forma rasteira os fatos ou de defender a manutenção desse status indesejado justificando as violações de direitos pela realidade excludente daquele hábitat. Note-se que, em particular, que tem relevância o papel constitucional da autonomia da vontade. Qual se vincular à observação da realidade permite ao cidadão fazer escolhas dentro daqueles limites de que nós já falamos há pouco. se não há cessamento da liberdade de ir e vir e se o cidadão pode optar por estar ou não vinculado àquela relação de trabalho, como inferir desse contexto que há redução à condição análoga do escravo por interpretação exisógena e naturalmente paternalista que escolhe qual a conduta deve ser demonstrada ou aguardada. Reconheço que a escravidão contemporânea tem múltiplas facetas e que no século XXI ela já não mais se demonstra de maneira similar ao que foi nos finais do século XIX. Contudo, a escravidão por dívida, a escravidão urbana, a escravidão decorrente de imigração, a escravidão campesina, todas elas trazem, sob hoje, a ideia de limitação da liberdade de ir e vir e de submissão da vontade de uns à vontade de outros. À luz desse note interpretativo, o presidente passa ao exame do substrato fático dos autos. Primeiramente, cabe registrar que não foi encontrado qualquer armamento ou vestígio de contratação de segurança armada na fazenda de propriedade de João Batista de Jesus Ribeiro. Conforme os depoimentos prestados pelos trabalhadores, nominados como vítimas, também não havia fiscalização ou gato na propriedade para compelí-los ao trabalho. Também é fácil verificar nos depoimentos que nenhum trabalhador chegou a ver alguém armado na fazenda. Os 38 trabalhadores ouvidos foram unânimes ao afirmar que não foram proibidos de sair da fazenda, que podiam ir embora a qualquer momento e que jamais sofreram qualquer tipo de coação ou ameaça. Nenhum dos trabalhadores expressou sua vontade de sair da fazenda por qualquer motivo, nem que tivesse havido uma vontade sua frustrada ou por iniciativa do requerente, ou por eventual falta de recebimento de salários, por exemplo. Diante disso, não há por que se falar nas formas equiparadas do parágrafo 1º do artigo 149. Segundo o relatório de fiscalização do grupo móvel do Ministério do Trabalho, os trabalhadores aparentemente podiam exercer o direito de ir e vir. Porém, conclui o relatório que, embora aparentemente fosse assim, não havia liberdade de fato em razão da retenção dos salários, o que obrigava os trabalhadores a permanecerem na propriedade. Observa também que não há relácio de qualquer ato de coação, intimidação ou ameaça em todos os depoimentos constantes dos autos. Representativo do que ocorria na prática, sem construções interpretativas extremadas, é o depoimento de Joel Barros da Silva, que não havia fiscal nem gato, que nunca chegou a ver alguém armado na fazenda, que podia ir embora a qualquer momento, sem coação, que nunca foi ameaçado nem ouviu os outros trabalhadores serem ameaçados. Está comprovado nos autos que não havia qualquer ameaça, coação ou opressão fisicamente limitadora da liberdade. Resta verificar a existência, ao menos em tese, de coação moral a mitigar o direito fundamental dos trabalhadores. É que, segundo o relatório de fiscalização do Grupo Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, os trabalhadores aparentemente podiam exercer o direito de ir e vir. Todavia, não havia liberdade de fato em razão da retenção dos salários. Os obrigava a permanecer, portanto, na propriedade. Nesse sentido, inclusive, é a imputação da denúncia. A repugnante e arcaica forma de escravidão por dívidas foi o meio empregado pelos denunciados para impedir os trabalhadores de se desligarem do serviço. É iniludível que o cessamento da liberdade pode se dar moralmente quando o trabalhador é compelido a não deixar a propriedade em virtude dos débitos que contraiu com a administração da fazenda. Nesse caso, ainda que não haja guarda-armada ou qualquer meio de inibição física do direito à liberdade, a existência da dívida fruto do fornecimento de víveres ou de instrumentos de trabalho mantém o homem preso à terra, limitando sua liberdade. No presente caso, embora incontrover essa existência de uma venda na propriedade, percebe-se que a finalidade desta atividade não era a prática do truck system, ou sistema de retenção do trabalhador em razão de dívidas. Da leitura de todos os depoimentos dos autos e também da observação de todas as cópias das cadernetas onde eram anotadas as compras, percebe-se que os produtos vendidos eram botinas, cigarros, isqueiros, pasta de dente, pilhas e sabão. A alimentação, diferentemente do que consta da denúncia, não era cobrada dos empregados, nem há referências diretas à venda de equipamentos necessários à execução do serviço. Não encontra ressonância nos demais elementos de prova, portanto, as referências feitas na denúncia. o item 9. Dispensa o mercearia existente na propriedade e encarregava-se de poucos itens e as dívidas ao final dos contados das remunerações eram tão reduzidas conforme se vê as folhas 115 e os seguintes que seria inimaginável pensar que alguém se submeteria à escravidão por uma botina, duas carteiras de cigarro, um isqueiro, um caderno, duas pilhas e uma pasta de dente, um isqueiro, uma barra de sabão, um caderno, duas pilhas e dois pacotes de fumo, ou ainda um chapéu, uma pasta de dente, um caderno e um pacote de fumo. Os itens aqui enumerados eram vendidos a preços normais e o seu somatório era de velhos inferior ao que faziam justo os trabalhadores. Uma botina custava R$ 17,00, um isqueiro, R$ 1,85, um padipilos custava R$ 1,50, uma partida de fumo custava R$ 1,20, um creme dental era vendido a R$ 1,00 e a barra de sabão a R$ 0,60. Conforme declinavam os trabalhadores em seus depoimentos, o valor da diária contratada era de R$ 18,00 e as dívidas contraídas nas mercarias e fazendas eram de aproximadamente R$ 10,00, R$ 17,00, R$ 17,00, R$ 9,00, R$ 17,00, R$ 7,50, R$ 2,40, os demais débitos possuem patamares similares. Ora, se não havia dívida superior ao valor de uma diária, por mais baixa que seja a remuneração prometida, não é possível imaginar que se trate de um artifício ou um instrumento para a manutenção do trabalhador em regime análogo ao da escravidão. É verdade que, segundo se extrai de vários depoimentos, que apesar do pagamento ter sido ajustado sob a forma diária, os valores não eram liquidados ao final de cada dia. No entanto, há casos de trabalhadores que já haviam recebido R$ 100,00, outros de R$ 150,00, outros de R$ 120,00, outros de R$ 50,00. Ora, além de facilmente se perceber que não havia qualquer imposição armada que impedisse os trabalhadores de sair do local, também se constata que as remunerações classificadas como retidos eram, em valores por demais, reduzidos. Tais dívidas não autorizam presumir a necessidade de submissão à escravidão. Não há, mais uma vez, ressalto, indícios de coação de qualquer natureza ao direito de ir e vir dos trabalhadores. O que eu verifico é algo bem distinto daquilo que se procurou caracterizar, ou seja, que havia um sistema de venda de utensílios a preços majorados com o intuito de manter os trabalhadores em endividados e proibidos de deixar a propriedade. Acrescente-se a esses dados o fato de a fazenda estar a 6 km da localidade de Boa Vista. Parece fantasioso imaginar que essa distância, razoavelmente fácil para qualquer homem sedentário, não poderia ser percorrida com alguma facilidade caso o trabalhador desejasse abandonar o serviço e o empregador não lhe fornecesse condução. Tanto é assim que em seu depoimento às Folhas 301, Evandro Marinho dos Santos afirmou que ia para a fazenda de bicicleta percorrendo diariamente o trecho de 12 km e de volta. Outro dado relevante que se extrai dos autos e que revela o absurdo da tese é que 12 empregados possuíam apenas 7 dias de trabalho e outros 23 contavam com menos de um mês de atividade laboral. Como observado pela Justiça Laboral, diante de um número reduzido de dias trabalhados, há como se caracterizar servidão por ausência de pagamento de salários? Segundo os fiscais, nenhum dos empregados quis permanecer no local a evidenciar que ali estavam sendo mantidos em escravidão, razão pela qual foram libertados. Acontece que dois anos dos documentos, termos de rescisão do contrato, mostra-se evidente porque nenhum trabalhador permaneceria após a fiscalização, uma vez que aquele empregado que estava há uma semana na propriedade, recebeu não menos do que 911 reais, tendo os valores variados de 2.108,68 em d'água. Quem ficaria para receber 18 reais por dia após tomar conhecimento dos valores de rescisão e liberação de outros benefícios? prosseguindo na análise dos fatos, volto-me agora à suposta jornada excessiva. O empregado Raimundo Pereira da Rocha afirmou que tinha intervalo de 2 horas para o almoço. Esse trabalhador também afirmou que a jornada de trabalho era de 6 horas e 30 às 17. De acordo com esse trabalhador, a jornada era de 8 horas e meia. Também esqueceu que aos domingos se decidisse trabalhar até 12 horas, ganhava a jornada diária completa. O trabalhador Dionésio Luma de Souza afirmou que trabalhava de 6 às 18, mas que tinha 2 horas de intervalo. De acordo com esse empregado, a jornada era de 10 horas. Esse mesmo horário, inclusive, com 2 horas de intervalo, foi confirmado por Sidney Souza Miranda. Já o trabalhador Jairo Fernando Silva asseverou que a jornada de trabalho era de 7 às 17, com intervalo de 11 às 13 para o almoço. O trabalhador Lyndon Johnson afirmou que a jornada de trabalho era de 6 às 17. José Elques disse que trabalhava de 6 às 17 e 30. Joel Barros disse que o horário era de 6 e 30 às 18 e que aos domingos seria de 7 às 12. De acordo com os empregados, o trabalho no domingo não era obrigatório, por isso, o empregado decidisse trabalhar nesse dia, trabalharia até o meio-dia e ganharia o dia integralmente. Vejamos as declarações à Delegacia de Polícia. Antônio Alves da Silva, que trabalhava de segunda-feira a sábado das 6 horas da manhã às 12 e 30 horas e das 12 e 50 até 6 horas da tarde, que trabalhava domingo até o meio-dia. Joilton Martins da Costa, que trabalhava de segunda a sábado das 6 horas da manhã às 11 horas e 30 e das 13 até às 6 horas da tarde, que não trabalhava no domingo, porém não recebia a diária correspondente àquele dia. Evandro Marinho dos Santos, que no sábado trabalhava apenas se quisesse, que nunca trabalhou no domingo. Joel Barros da Silva, que trabalhava de segunda-feira a sábado, das 6 horas da manhã às 11 e 30 horas e das 13 até 6 horas da tarde, que trabalhava no domingo até o meio-dia, mas se não trabalhasse o domingo não recebia a diária correspondente àquele dia. Nesses depoimentos e em outros que os confirmam, a jornada de trabalho não é incompatível com o que é normalmente praticado no campo. Por essa razão, este item do citado relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego contém apenas referências a infrações de natureza trabalhista mencionadas na CLT em seus artigos 58 e 74 para o segundo. Em momento algum, qualquer trabalhador disse que os denunciados os obrigavam ou os submetiam à jornada de até 12 horas, como dito no relatório. Depende-se dos depoimentos colhidos, que não existiam fiscais agindo em nome do empregador, cabendo aos trabalhadores decidir o horário de começar e terminar a jornada de trabalho. Aliás, há consideráveis divergências nas declarações dos trabalhadores quanto aos horários de início e de término da jornada de trabalho. E por conseguinte, para o efeito penal que se persegue, não há indícios mínimos a indicar que os denunciados livre e conscientemente tenham imposto eventual jornada exaustiva aos trabalhadores. O presidente não discuta a possibilidade de que tais períodos laborais sem descanso semanal obrigatório com meia jornada aos domingos, jornada inteira de trabalho ao sábado, início às seis da manhã, com pequeno intervalo de finalização às seis da tarde, representam grave infração às leis do trabalho. Daí, a dar-lhe relevância criminal vai considerável distância. O descontrole do empregador com relação ao período trabalhado gera sua responsabilidade trabalhista, mas por si só não indica a prática de crime. Essa está condicionada à prática do ato comissivo, isto é, exige um agir coativo para o empregador, não bastando simples omissão ou irregularidade trabalhista. Possível. É inegável que a configuração do crime definificado no artigo 149 prevê a presença de dolo em vez de culpa. O relatório lança a mão do dolo do Código Civil para tentar qualificar a conduta descrita no artigo 149 do Código Penal, o que não deixa de causar inegável perplexidade. Mesmo que as condições de trabalho que estavam submetidas os trabalhadores possam ser qualificadas como degradantes e ainda que a jornada de trabalho que estava sujeito tenha sido estendida para além das oito horas diárias, não consigo transmudar as infrações trabalhistas em crime. Quanto às condições de moradia eventual e de exercício de trabalho tão veementemente noticiadas na denúncia e citadas no voto da relatoria, convém fazer coro à sua rejeição. Lamentável que em pleno século XXI esse país ainda tenha de conviver com a existência de locais de trabalho onde a água não é potável, não há refeitórios, não há banheiros ou sistema de saneamento. Com tudo isso, não é razoável acreditar o adjetivo de degradante apenas as condições deste local de trabalho, momento em que ele esteja inserido em uma paupérrima realidade nacional. Reproduzir no trabalho as mazelas da sociedade campesina pobre no interior do Brasil é criticável, é condenável, merece um atento combate, mas não tem o condão de lançar sobre o empregador a pecha de escravocrata ou escravagista contemporânea. Que se lhe impinjam as multas pecuniárias, que se lhe proíba a contratação, que sobre eles sejam lançadas as sanções trabalhistas ou civis, mas que não sejam inventados delitos para criminalizar um estado de coisas que deveria ser objeto de responsáveis políticas públicas. Saliento por imperioso, referencial fático, que nos altos há outra singularidade, pois existem fotografias da propriedade que denotam que as condições encontradas na frente de trabalho não se diferenciam daquela verificada na sede da propriedade. Chão de terra batida, cobertura de palha, não há banheiro, redes, tudo isso que se aponta. Portanto, na própria sede da fazenda eram essas as condições existentes. Assim, em face do conjunto probatório que instrui a inicial por ausente qualquer hipótese de cessamento de liberdade das indicadas vítimas, elemento essencial à configuração do delito de redução à condição análoga de escravo, deixo de receber a denúncia formulada neste particular contra João Batista Jesus Ribeiro e Oswaldo Brito Filho por absoluta ausência de justa causa para o procedimento da ação penal. O presidente passa a analisar a existência de materialidade e de indícios da autoria do crime previsto no artigo 203 para o primeiro e segundo do quadro penal. A denúncia imputa a ambos os reos à prática de crime de frustração do direito assegurado em lei trabalhista, na modalidade prevista no inciso primeiro para o primeiro. A repugnante e arcaica forma de escravidão por dívidas foi o meio empregado pelos denunciados para impedir os trabalhadores de se desligarem do serviço. Da análise das cópias dos cadernos usados para anotações das compras efetuadas pelos trabalhadores constata-se que era descontado de suas diárias valores gastos também com a alimentação como por exemplo um prato de arroz bem como feijão farinha e óleo. Até mesmo os equipamentos do trabalho tais como botinho e chapéu eram cobrados dos trabalhadores como se nota da análise de seus depoimentos bem como das cópias dos cadernos supra mencionar. A longa distância entre a fazenda e qualquer mercado impedia que os empregados da fazenda adquirissem alimentos ou materiais de trabalho em local diversos da cantina. Em declaração a Folhas 96 consta ainda informação do trabalhador Sidney Souza Miranda que a botina vendida na fazenda por 17 era vendida em Araguaína por 12. O artigo 23 criminaliza a conduta de frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho culminando pena de detenção de 1 a 2 anos e multa. Prescreve ainda nas mesmas penas incorre quem obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida e mais que a pena será aumentada de 1 sexto se a vítima é menor de 18 anos idosa gestante indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Observo que nos autos de infração constando dos autos lavados pelos fiscais do Ministério do Trabalho constatou-se que nenhum dos trabalhadores enumerados como vítimas possuía contrato de trabalho formalizado. constatou-se ainda que não houve entrega da RAIS relação anual de informações sociais depósito dos valores ao FGTS registro de empregado e anotação na carteira de trabalho e previdência social recolhimento de contribuição previdenciária ao INSS também foi lavrada a autuação por trabalho de adolescente 17 anos em atividade proibida para menores de 18 anos trabalhos com utilização de instrumentos ou ferramentas de uso industrial ou agrícola com risco de perfuração e cortes sem proteção capaz de controlar o risco registre-se que há nos autos decisão do TRT do estado de Tocantins a qual manteve a condenação trabalhista do empregador afirmando a obrigação de efetuar o registro dos empregados de efetuar o pagamento mensal dos salários não permitir trabalho de adolescentes entre 16 e 17 anos realizar exames médicos admissionais periódicos e admissionais conceder descanso semanal remunerado não prorrogar a jornada de trabalho para além dos limites legais fornecer equipamento necessário ao trabalho e recolher RGTS em outras palavras também aquela cor trabalhista confirmou a existência de diversos direitos trabalhistas frustrados pelo empregador que eram de sua obrigação isso não foi sequer negado pelo denunciado João Batista de Jesus Ribeiro que inclusive reconheceu tácita e depois expressamente as infrações trabalhistas cometidas e submeteu ao pagamento dos direitos trabalhistas declarados durante a fiscalização é incontroversa portanto que houve frustração de direitos dessa natureza adimplidos posteriormente apenas em razão da fiscalização do Ministério do Trabalho todavia para a realização do tipo é obrigatória a existência de fraude ou violência disse César Bitanco os meios executivos devem ser mediante violência ou fraude sobre que seja violência recomendamos que se observe as condições feitas na análise dos artigos 197 e 198 deste código a ameaça não é meio idônea para praticar o crime pois o tipo penal adota como meios executivos somente a violência e fraude a ação do agente frustra direito assegurado pela legislação do trabalho trata-se de norma penal em branco dependente de definição da legislação trabalhista pois será nela que identificaremos essa norma complementadora do tipo penal em análise quanto à violência conforme assentei anteriormente não há qualquer indício ainda que mínimo que ela tenha ocorrido na fazenda ouro verde de igual forma dos depoimentos prestados por todos os trabalhadores não se deslumbra qualquer indício de fraude todos confirmam que foram contratados para roçar a paz não sendo estipulado o prazo que duraria deles não se extrai qualquer promessa ou condição que se possa intuir eventual ardil para atrair e depois frustrar direito trabalhista insta destacar que a própria inicial acusatória não foi capaz de expressar em que consistiu a suposta fraude portanto há certeza da frustração de direito trabalhista mas ainda existe violência ou fraude elementos imprescindíveis à caracterização do direito é certo que a denúncia procurou vincular a tipicidade da conduta mediante descrição da figura assemelhada prevista no parágrafo primeiro do já citado artigo ou seja quem obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida primeiramente não restou comprovado que havia qualquer imposição ou coação para aquisição dos produtos referidos na denúncia fato que não é possível sequer presumir pela legada distância que diferentemente do que conta da denúncia não era proibitiva pois a fazenda como já disse distava apenas 6 km da localidade de Boa Vista como exaustivamente demonstrado anteriormente os produtos vendidos não eram regras essenciais os preços eram normais e as dívidas ao final descontadas das remunerações eram tão reduzidas que não altruísam presumir impeditivas ao desligamento do serviço ora se não havia dívida superior ao valor de uma diária ou mais baixa que seja a remuneração prometida não é possível imaginar que se trata de um artifício ou instrumento para manutenção do trabalhador em regime análogo ao de escravo não há presidente mais uma vez ressaltam indícios de coação de qualquer natureza ao direito de indivíduo dos trabalhadores não obstante reconhecer a atipicidade da conduta não posso deixar de manifestar uma vez mais minha preocupação com a exasperação dos fatos e a distorção dos conceitos da realidade como afirma o Philip Howard já citado ao enfatizar violações em vez de problemas a regulamentação cria conflitos e adversidades e de fato dá-se maior ênfase às violações do que aos problemas é inegável que a descrição dos fatos contínuos na denúncia choca e moldura um quadro inaceitável e que causa perplexidade no entanto ao examinar o conjunto populatório percebe-se que as tintas utilizados impregnaram coloração diversa à realidade infirma inclusive a causa de aumento imputada em face do trabalho de um menor colhe-se dos altos 500 trabalhadores havia um jovem com quase 17 anos Edivaldo Dantas de Oliveira este jovem declarou que foi contratado para roçar papo por 25 dias ou mais tendo recebido a passagem de ônibus e se deslocado com outros 11 trabalhadores não consigo inferir desta declaração e do contexto apresentado pelos demais trabalhadores que este jovem realmente tenha sido vítima de escravidão ou aliciamento este jovem foi livre conscientemente de exercer sua atividade laboral registros tão comum e usual no meio rural mais uma vez anoto não podemos nos divorciar da realidade deste país e retular toda e qualquer situação como criminosa esta realidade dos jovens do campo aliás tem sido repetidamente trazida ao judiciário brasileiro principalmente em demandas previdenciárias focando os problemas e não apenas as violações a que se indagar qual a alternativa a nossa sociedade ou o poder público oferecem aos jovens do campo mas não é só no caso em apreço após a autuação o que fizeram as autoridades públicas do trabalho do município o ministério público o jovem Edivaldo foi encaminhado para algum programa de assistência foi a ele assegurado ingresso em alguma escola regular ou curso profissionalizante é uma dessas ironias do sistema se diz ah há um jovem de 17 anos no trabalho rural e ele foi libertado e daí ele vai para onde é um caso inclusive disso tudo saber eu acho que o procurador-geral depois poderia até tomar essa medida para onde ele foi levado certamente para a rua para uma outra atividade semelhante é essa a ironia quer dizer é o direito penal simbólico por excelência é preciso ter muito cuidado com isto quer dizer libertam-se as pessoas supostamente é disso que estão a falar e aí para onde elas foram encontraram um novo emprego foi colocado numa escola profissionalizante algum educandário os assumiu nesse caso não estou defendendo presidente a violação do direito menor ou o reprovado abuso do trabalho infantil penso que é hora de refletir de agir deixar de lado a burocracia e o apego ao formalismo e fazer algo para alterar a realidade do meio rural brasileiro não se resolve o analfabetismo a miséria a falta de oportunidades com regras proibitivas que no som do campo e porque não o jovem do campo tivesse alternativa para se manter pois assim o idealismo normativo estabeleceu ou propugnou passo a análise do delito previsto no artigo 207 para o primeiro e segundo do código penal aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional denúncia imputa a ambos a prática de aliciamento de trabalhadores eis o teor da inicial acusatória ademais resta evidente o aliciamento dos trabalhadores feito pelo denunciado Oswaldo Brito Filho na medida em que a fazenda Ouro Verde está localizada no município de Pissar estado de Pará e vários deles eram trazidos do município da Araguaína estado de Tocantins mediante o pagamento de uma certa cantinha em dinheiro adiantado como se verifica de depoimentos prestados define a conduta como sendo aquela descrita no parágrafo primeiro do artigo 203 aliciar trabalhadores como fim de levá-los para outra localidade do território nacional detenção de um a três anos em multa incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho dentro do território nacional mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador ou ainda para assegurar condições não assegurar condições do seu retorno ao local de origem segundo Guilherme de Sousa Nutt aliciar significa angariar por meios atrativos ou seduzir a figura descrita no primeiro referido artigo pressupõe a fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador ou ainda não assegurar condições do seu retorno observa que o parágrafo segundo também imputado aos réus circunscreve-se a causa de aumento e não o tipo penal autônomo conforme depoimentos vários trabalhadores foram levados de outra localidade Araguaína para o local de prestação Pissarras no Pará conseguem-se que alguns seguiram o transporte fornecido pelo empregador e outros foram de ônibus regulados a linha interestadual o transporte não foi cobrado ocorre que o fato da contratação da maioria dos trabalhadores ter sido realizada em local diverso da execução das tarefas por si só não induz o cometimento do delito pois se fazem necessários o ato de não assegurar o retorno ao origem a fraude ou a cobrança de valores indevidos a denúncia por sua vez como visto não descreveu em que consistiu a suposta fraude e diversamente não alude a cobrança mas a pagamento adiantamento e para argumentar não lhe socorre a simples referência ao pagamento de uma certa quantia em dinheiro adiantado pois dela não decorre logicamente qualquer imputação válida nesse aspecto a meu ver a denúncia é flagrantemente inepta malgrado a falta de descrição objetiva e clara de elementar constitutiva do tipo infere-se nos autos que todos os trabalhadores afirmaram que houve apresentação dos termos em que se daria o trabalho não se vislumbra nas declarações qualquer promessa ou atrativo lançado para seduzir o trabalhador conjunto probatório é unívoco indene de qualquer indício sobre emprego de meio-ardiloso para aliciamento de trabalhadores a bem da verdade nesses depoimentos ou em outros elementos de prova não há referência de transporte à disposição dos trabalhadores para retorno a sua origem tal fato por sua vez amíngua de qualquer outro indicativo não tem aptidão para conferir presunção negativa em desfavor dos acusados sem ouvidar como antes que não foi esta a imputação presidente em conclusão o direito vigente não atende aliás nunca atendeu satisfatoriamente a realidade do campo em que a jornada do trabalho por exemplo não se amolda ao ideal legislado mas as exigências e concessões da natureza como conciliar a sazonalidade das safras as diversidades das lavouras as variações climáticas e outras particularidades inerentes a cada cultura com a visão urbana que se espraia na legislação o modelo jurídico posto para regular as atividades rurais lembrando que a legislação ainda em vigor é de 73 com pequena modificação em 2008 não consegue moldar adequadamente as inúmeras relações que se verificam no campo e assim sempre não se me afigura possível derivar desse divórcio fático jurídico inexorável conclusão de que violações trabalhistas ausente o elemento restritivo da liberdade se equiparem ao regime escravo não obstante precisamos muito mais do que leis regulamentos e boas intenções como se afirma costumeiramente o inferno está cheio de boas intenções o Brasil não se eximirá de sua responsabilidade internacional de combate às violações dos direitos humanos no campo apenas com a produção normativa e ações persecutórias sobreleva destacar que os direitos fundamentais como princípios objetivos legitimam a ideia de que o Estado se obriga não apenas observar os direitos de qualquer indivíduo em face das investidas do poder público mas também a garantir os direitos fundamentais contra a agressão propiciada por terceiros ou seja os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção expressando também um postulado de proteção haveria assim para utilizar uma expressão de canários não apenas uma proibição de excesso mas também uma proibição de omissão ou uma proibição quanto a proteção insuficiente e com efeito o Estado brasileiro está comprometido nos planos interno e externo com a reivindicação de todo o tipo de escravidão servidão e trabalho forçado que venham a afrontar a dignidade humana o Estado está incumbido dessa forma do dever de criar mecanismos eficazes para a realização desse mistério dentre os quais se sobressai a adoção de política pública concreta voltada à inclusão e à efetiva proteção dos direitos dos trabalhadores no campo que é o objeto dessa discussão mas também em outras áreas eu tive a oportunidade durante a minha argumentação de mencionar por exemplo o trabalho prestado nos lares o trabalho doméstico se se fizesse essa fiscalização em muitos dos lares brasileiros com base nessa portaria do Ministério do Trabalho dadas as condições certamente dizia há há escravos nos lares brasileiros e se fôssemos examinar o critério de liberdade a partir da falta de opção certamente diríamos essas pessoas estão obrigadas porque não lhes socorre qualquer outra alternativa me lembro presidente que na condição de presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal eu visitei a Lagoas certa feita tem um estado como já disse em outra oportunidade peculiar isso é um estado inclusive que às vezes sugere uma situação de desinstitucionalização e certa feita encontrei a presidente do tribunal muito frustrada porque no dia anterior tinha ocorrido o Togujel a destruição do fórum de uma cidade próxima a Maceió e por que a destruição do fórum porque havia captadores de mão de obra na localidade que sugeriam que haveria emprego em algum destes locais longínquos do país nessa sede da atividade agropecuária e numa comunidade muito pobre as pessoas então se dispuseram a pagar uma quantia como 100 reais pela passagem pelo transporte e esse sujeito e essas pessoas dizia minha presidente a presidente Elizabeth que essas pessoas então venderam rádio toca disco geladeiras para obter aquela quantia para sair daquela situação de penúria a gente conhece essa realidade pagaram a passagem venderam parte dos seus bens e o sujeito desapareceu com dinheiro esse captador de mão de obra caso típico de fraude estelionato contra essas pessoas e ele foi preso numa outra localidade ainda na comarca e o juiz depois entendeu de liberá-lo a população essa população esse grupo se revoltou e destruiu o fórum da cidade um protesto contra a justiça mas o que que eles queriam o que que eles buscavam trabalho era essa a situação então é esse o quadro que se coloca antes posto pedindo venenamente a relatora mais uma vez eu estou falando que não se confunde necessariamente violação do direito trabalhista e o crime e os crimes que se cuidam estou rejeitando a denúncia oferecida contra João Batista Jesus Ribeiro e Oswaldo Brito Filho em razão da suposta prática dos atos tipificados dos artigos 149 203 parágrafo primeiro e segundo 207 parágrafo primeiro e segundo por absoluta ausência de justa causa para processamento da ação penal é como o voto presidente de justa de justa de justa de justa Obrigado.